Ô, Fomiga, vira. Pô, tá errado, Fomiga. Fomiga tá de sacanagem. Fomiga, por favor de Deus, Fomiga. Pô, isso aqui não é impressionante? É a idade, é a idade. Pô, mas o que que é que é isso? O Tonyotti tá atrás de todo mundo. Ô, Tonyotti, Tonyotti. Depois que me adiciona aí. É, não, eu não sei fazer essa porra desse jeito, não. Me adiciona depois aí, porque eu vou te ensinar a tocar a bola, tá? Trocar xingamento. Não, vamos no x1. É, x1. Bota, abre a câmera aí que vai virar corte. Vai virar corte. Bota todo mundo na tela, produção. Todo mundo na tela. Eu quero todo mundo na tela. É todo mundo na tela. É todo mundo na tela. Todo mundo na tela, por gentileza. Ih, virou diretor agora. Todos, todos. Todos em la tela. Todos. Ele virou diretor do programa agora. Não, não. Ah, seu ego. Não, não. Eu quero x1. Eu quero x1. X eu sei fazer. Eu quero x1. O formiga tá tão desesperado que chamou o diretor de seu égua. X, porra. O negócio fugiu do controle, meu irmão. Ô, Tom, ué, tu tirou o formiga do plumo, mano. O formiga chamou o chefe de seu égua, porra. Caralho. Ô, seu égua. O formiga não tem absolutamente nenhuma moral. Nenhuma moral. O formiga ficou até sem graça. Ficou até sem graça agora. Olha lá. Não, não. Eu quero no x1, pra tu ficar rodando atrás da bola. Eu quero no formiga. Gaguejou por quê? O formiga não consegue fazer. Gaguejou por quê? Eu tô torcendo por você, Tomiotti. Eu tô torcendo por Tomiotti. Não peçam mais para o formiga fazer o G, porque claramente ele sofre ali de um grau avançado de artrite, né? Reumatismo, né? E por isso ele não consegue, né? A gente viu os nossos... Deu ruim ali, hein? Deu ruim, deu ruim. Tá tudo bem, Certeza? Torcer pro Botafogo é essa merda aí. Caralho, doidão! Foi muito quase, time desgraçado! Tá no quase, vai 30 anos. Olha lá a cara dele. Cara, pra um ano de nada, o Tomiotti tá cheio de graça, viu? Olha lá a cara dele, cara. Foca nele, produção. Dá nele, dá a câmera nele. Meu Deus, cara. É foda. Hablemos com os íntias. E aí, Certeza, como é que tá? Pô, doidão. Pô, o time não consegue fazer um gol, cara. Caralho, doidão. Peraí, peraí. Agora é sério, o Luiz tá de sacanagem, cara. O Luiz tá de sacanagem. Um duelo de titãs. Frente a frente eles, que se degladearam com palavras depois da rodada de ontem. De um lado, ele... Barreto vs Arrow. Barreto. Barreto.